E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, galera, e o vídeo de hoje tá espetacular, ao mesmo tempo bolado, né galera, porque tá faltando somente parafuso pro Tubarão, galera, conseguir destruir aquele muro e invadir o Setor 7 com violência, tá galera? Mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, ó, deixa o like, 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 que eu vou trazer uma dica top pra principalmente quem tá começando agora, até quem é antigo aqui, às vezes não tá ligado nessa parada desse farm, tá galera? Então, mas antes também galera, eu gostaria de ver quem vai torcer pro Vascão, galera, ó, Vascão hoje aí, hein galera, quero ver quem vai torcer pro Vascão, deixa aí, hashtag Vascão, ou então hashtag Botafogo, só pra eu ver quem a galera vai torcer, essa galera vai tá fechada com o Tubarão aí, beleza? Vascão na cabeça, galera, então vamos lá, galera, vamos lá, vou pegar o controle aqui, né galera, deixa eu ajeitar aqui, que agora eu tô com o fone de ouvido aqui, boladão, mano, tô com o fone original aqui da Samsung aqui, na verdade da Nokia, né galera, meu telefone é da Samsung, mas vamos lá. Galera, repara que eu tô assim, ó, tô com ela assim, tá? Sem roupa, porque eu vou mostrar pra vocês como funciona assim na disciplina, deixa eu ver uma parada aqui, ó, tá no ultra, vamos botar essa cachorrinha ali, galera, vamos botar o cachorrinho ali de boa ali, essas portas ficam abrindo sem parar, né galera? Tubarão fez um labirinto boladão, ainda vou reforçar essa parada aí, hein galera, vou reforçar essa parada aí pra poder ficar insano, tá galera? Ficar insano, deixa eu ajeitar o microfone que tá zoado aqui, ó, tá pro lado aqui, vamos colocar aqui no dogzinho aqui, ó, é aqui, ó, ah não, 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 pera aí, pera aí, pera aí, tubarão tanto tempo que não pega um cachorro que tá até perdido, galera. Vamos botar, construir, opa, manto negro, malandro, Simba, vai ser Simba mesmo, vamos mandar o Simbinha pra lá, galera, é isso mesmo, outro macho, cara, é outro macho, eu tenho que alimentar ele aqui, tá galera? Depois eu vou pegar e vou botar as paradas aqui, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó galera, ó, eu tô indo com o pé de cabra, eu tô indo com essas armas aqui, tá? Vocês tem que levar uma arminha aí, vamos comer aqui, ó, duas vão beber uma água aqui pra ficar boladão, show. Ih, tá com vontade de mijar, olha esse, tem que ter um banheiro aí pra ela, né, galera, senão o bagulho fica zoado, né, vamos lá, galera, a dica, assiste o vídeo até o final que vocês vão entender legal como funciona, tá? Essa estratégia é muito simples, mas ninguém utiliza, tenho certeza disso que quase ninguém utiliza, tá, galera, o gráfico do jogo tá meio zoado, a Kefi tá ajeitando, tá, galera, a Kefi tá ajeitando, vamos meter um dirigir aqui, galera. Essa estratégia é nós vamos farmar caixotes nas florestas, somente isso que nós vamos fazer, vamos farmar caixote, você tá começando, ah, não tenho roupa, tuba, não tem problema, não tem problema. Você vai aqui na floresta nível 1, repara, vai na floresta nível 1, o teu percurso vai ser esse, floresta nível 1, pedreira nível 1, floresta nível 1, pedreira nível 1. O meu objetivo é parafuso, o objetivo de vocês é fita, é borracha, é tudo que tem direito ali, tá, galera? Então vamos que vamos aqui, sem enrolação, eu vou estar explicando para vocês como funciona, que vocês farmarem muito rápido, tá, galera? Muito rápido mesmo, a única coisa que vocês vão se preocupar é com esses zumbis rápidos aqui, ó, tá vendo, galera? Ó, esses aqui rápidos, eles vão te atrapalhar, beleza? Vamos pegar a corda, você vai precisar de corda no começo. Essas frutinhas aqui, galera, é muito importante. Pega a frutinha para vocês se alimentarem, tá, galera? Ó, o lobo, o lobo, vocês vão ter que matar ele. Vem para cá, ó, porque... Ih, olha lá, bugou o lobo, galera, bugou o lobo. Olha isso. Ih, hi, 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 hi. O lobo, o lobo bugou. Vamos, vamos, vamos chamar o zumbi todinho aqui, galera, vamos chamar o zumbi todinho. E os rápido que vier, galera, a gente pega e mata eles aqui, ó, ó. Vamos matar eles distante aí. Opa, rapaz do lobo pra caramba aqui, hein, galera? Beleza, come aí, ó. É porque tá vindo, tá vindo os rápido pra caramba, tá, galera? Come aí, vamos comendo aí. Rapaz, é que o zumbi é esse? Ah, deu vários rápido aqui, galera, ó. Pega eles aí, ó. Fica ligeiro pra não morrer, tá? Beleza. Come aí, agora é de boa, tá? O ideal, tá, galera, é vocês fazerem atadura, beleza? Atadura, vamos pegando aqui, ó. Show de bola. Agora já matou todos eles ali, ó. Vamos aqui, ó, as frutinhas que a gente pegou aqui, a gente vai e come, ó, galera, ó. Beleza? Comeu as frutinhas aqui, mete o pé. E agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos juntando todo mundo. Beleza? É rapidão, tá, galera? A estratégia dessa daqui é rapidona aqui. Nós demos azar aqui que veio muito zumbi de uma vez, tá? Aquele cachorro lá tá bugado, beleza? Aquele lobo lá tá bugado. Ó, não vai dar tempo de abrir aqui, beleza? Show de bola. Vamos trazer todos os outros pra cá, galera? Vamos trazer todos os outros pra cá. Tem aquele lobo bugado. Hi, 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 moleque! Olha isso daí, tá, galera? Então, a gente vem pra cá, ó. Vamos dar a volta aqui. Não vamos tentar abrir esse agora, não. Porque tá zoado aqui, tá, galera? Tá zoado. Então, o que vocês fazem? Vocês levam as cenouras, tá, galera? Tô levando feijão. Mas vocês levam as cenouras aqui, o que vai ajudar demais vocês daqui a farmar rapidamente, sem ter que limpar a floresta toda, tá, galera? Ó, sem ter que limpar a floresta toda. Pega tudo aqui, ó. Os zumbis são lentos demais. Esse cachorro aqui tá bugado, ó, galera. Tá bugado o cachorro. Vamos abrir aqui, ó. Será que o cachorro vem aqui? Hi, hi, hi! Pega e mete o pé. Viu aí, galera? O que nós farmamos? Vamos ver aqui no start aqui, ó. Olha aí, farmamos um parafuso aí que o tubarão queria, tá, galera? Vamos lá, vamos lá. Eles vão vir atrás da gente aqui, porque só que eles vêm lentão. Essa é uma dica topzera, tá, galera? Topzera mesmo. Aí vocês fazem isso daqui, ó, galera. Fazem isso daqui que eu tô fazendo, ó. Faz um triângulozão que vocês vão pegar todos os baús que tem na parada, tá? Vocês estão vendo que tem um baú ali. Aquele baú ali nós abrimos, tá? Tem esse baú aqui, ó. Vamos abrir ele com tranquilidade aqui, de boa. Beleza? E depois a gente vai na pedreira lá. A dica é essa daí. Rapidão, ó. Mais um parafuso, tá, galera? Vem aqui até o final aqui. Tá maneiro? Não tem nada aqui até o final, beleza? Pega essa frutinha aqui e vamos partir por mais um X que a gente vai fazer aqui, tá, galera? Aproveita que a gente tá aqui e a gente pega esse pano aqui. Esse pano é muito importante pra vocês fazerem isso aqui, ó, galera, ó. Ó, cadê? Fui errado aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês fazerem atadura. Cinco panos desses, vocês fazem atadura. Atadura dá 40 de vida, cara. É muito top, cara. Muito top mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ai, eu tô querendo parafuso e a gente vai com tudo, ó. Olha a horra da como é que tá. É boladona, ó. Ó, vamos passar no meio deles ali, ó. Ó. Ih, olha lá os cachorros todos bugados, galera. Bugou a porcaria toda. Vambora. Vamos direto aqui, galera. Se não tiver aqui, a gente vai pegar. Vamos pra nossa moto lá, entendeu? Eu não sei se a moto fica agora só na dúvida, beleza? Ó, não tem nada. Vamos lá na nossa moto lá. Repara que eu tô sem roupa. Quase morri ali, porque eu fiz uma estratégia erroneamente, tá? Eu não estava olhando os zumbis. Estava olhando pro mapa ali. Se eu tô olhando os zumbis, eu me desviava de alguns ali e ia de boa, beleza? Agora a gente vai na pedreira lá de boa, tá? Vamos na pedreira. Vamos botar um encher aqui. Vamos lá. Toma um pé de cabra, tá? Vocês podem usar o cutelo. Tem que ter uma arminha, beleza? Tem que ter uma arminha ali pra vocês ficarem de boa, tranquilão. Vamos na pedreira aqui, tá, galera? Vamos ver quantos minutos vocês levam de uma pedreira pra outra, ó. Leva 24 minutos. Nós temos energia, nós vamos utilizar a energia. Se você não tiver energia, você deixa aí de boa. E nisso, vocês vão ver em duas farmadas, menos de 10 minutos, o quanto de recurso eu vou pegar esses itens baratos que te faz falta no futuro, tá, galera? Vocês têm que ficar no mínimo com um baú daqueles simples lotado deles, tá? Aí vocês param de farmar ele, beleza? Essa é a grande dica que eu dou pra vocês. Eu vou trazer uma dica pra iniciante aí, vocês vão ver, tá, galera? Eu vou trazer uma dica pra iniciante que vocês vão ter uma ideia de como funciona aí, tá? Beleza? Estão com bastante coisa ali, ó. Esse aqui é um zumbi fraco. Esse aqui é um zumbi fraco. Esse aqui é outro zumbi fraco, beleza? Vambora aqui assim, ó. Tem outro zumbi aqui, ó. Outro zumbi lerdo. O problema, galera, é os cachorros, tá? É os cachorros. Aqui, ó. O cachorro aqui, ó. Beleza? Show. Três nele. Ó, beleza. É um zumbi fraco, beleza? Show. Outro zumbi fraco. Esse já é um zumbi rápido, tá, galera? Então a gente tem que matar ele rapidão aí, porque se não os outros vêm, atrapalha. Ó, beleza. Um zumbi errado, ó. Outro zumbi fraquinho, beleza? Tem um cachotinho aqui, ó. Tem esse cachote livre aí. Vocês vão atraindo. Vocês só vão bater nos lobos e nos zumbis rápido, beleza, galera? Ó, o lobo aqui veio. Beleza. Show. Ó, repara que agora eu tô pegando mais de boa eles, tá? Mais de boa, ó. Atrai todos eles, tá? Todos eles. Outro lobo aqui, ó. O lobo aqui não bugou, mas morreu. Viu a estratégia, né, galera? A estratégia é bem simples. Junta eles, tá? Junta eles todinho. Pra eles ficarem na mesma pegada aí. Opa, dei mole aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos atrair os outros zumbis lá, galera. Vamos atrair os outros zumbis. Vamos abrir logo aqui. Vamos abrir logo... Por quê, galera? Ó, tem mais zumbi pra cá, ó. Ó. Aí veio um rápido. Rápido que a gente faz. A gente corre aqui pra meter a porrada nele aqui, ó. Show. Beleza. Aí... É, moleque. Isso aí, ó. Atrai todos. Atrai todos. Beleza. Show. Agora vai ficar facinho, galera. Vai ficar facinho. Vamos ver se a gente conseguiu atrair aquele outro ali, ó. Aquele outro ali. Não atraímos. Traz ele pra cá, ó. Juntou, galera. Juntou eles. Ó. Ó. Juntou eles. Beleza. Vamos trazer aqui pro final aqui, ó, galera. Traz ele daqui pro final aqui. E você faz aquele X que eu sempre falo pra vocês no jogo, tá? Floresta 1, pedreira 1 e vocês vão estar bem na fita, beleza? Então vambora, galera. Vambora. Agora vamos direto aqui, ó. Vamos direto aqui de boa, ó. Repara que eu não farmei fruta nenhuma, tá, galera? Não farmei fruta nenhuma. Vamos pegar esse bagulho aqui desse zumbi aí. Corda. A gente, de repente, precisa. Vamos abrir essa malinha aqui, ó, galera, ó. Rapidão. Simples. Cara, simples demais. Demais. A melhor extra até, ó. Peguei. Olha quantos parafusos eu peguei, tá, galera? O gringo ficou me zoando. Pô, tubarão. Rei do farm. Aprendi a farmar com ele. Ele não tem o... Os parafusos, realmente. Dei mole, galera. Dei mole mesmo com os parafusos, nem... Nem... Ah, moleque. Tubarão foi um vacilão agora, verdade. Dei mole mesmo, gringo. Você tá certo. Beleza. Show de bola. Vamos lá, vamos lá. E nisso a gente vai pegando as paradas aqui, ó. Essa carnezinha aí, ó, galera. Pra gente poder... Olha essa hordazinha aí, ó. Vem, horda. Vem. Hi, hi, hi. Show de bola, tá, galera? Aqui eu tô fazendo uma relenta aqui com vocês aqui. Pra vocês verem como é que funciona, tá, galera? Mas vamos lá, vamos lá. Ó, tem um caixote aqui, galera, ó. Esse caixote aqui eu não sei se vai dar tempo pra abrir, porque a horda tá muito em cima. Se a horda me pegar ali, já era. Ó, parafuso, show. Aí aqui, vamos ver. Vamos reto aqui, ó. Esse aqui eu já abri. Esse aqui foi aquele que eu abri. Vamos reto. Vamos ver se tem outro baú, tá? Às vezes vem três. Às vezes vem dois, tá? Dois é sempre certo e via. Beleza? Vamos pegar essa carnezinha aqui, ó. Essa carne aqui da carne seca também é boa, tá, galera? Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da dica aí. Vamos lá. Vou sair do mapa aqui pra gente fazer com mais tranquilidade. Vamos ver o que a gente farmou aqui em menos de dez minutos, tá, galera? Em menos de dez minutos aí, entendeu? Vocês vão farmar rapidamente aí. No dia, caraca, mano. No dia vocês vão farmar muito, ó. Ó, galera, vamos ver aqui, ó. Eu farmei fruta, eu farmei cinco parafusos, eu farmei transmissor, eu farmei fiação, fita de bola. Olha isso. Sucata, isso aqui eu peguei martelo. Olha, chave inglesa. Pô, galera, top. Lâmpada. Galera, esses itens vão ser as coisas mais importantes do jogo. Presta atenção no que o Tubarão tá falando, beleza? Então, foca nesses itens pequenos que você deixa de lado, valeu? Sempre faz um baú daquele de madeira cheio de cada coisa. Valeu? Tamo junto, abração. Fui! Fui! Até agora. Tchau.